Fala galera, beleza? Todo mundo bem? Bora alimentar o espírito? Dando continuidade à leitura bíblica, estamos lendo o livro de Mateus, capítulo 7 em diante agora. Não só ler, mas também tentar compreender os mistérios de Deus aqui. Então eu vou falando aqui, vocês comentem aí, usem os comentários para dar o que vocês entenderam e tal, beleza? E assim a gente vai congregando, né? Lógico, se for da perfeita vontade do Pai, Criador de todas as coisas, que nós tenhamos o entendimento. Então, Pai, Criador de todas as coisas, em nome do teu Filho Senhor Jesus Cristo, se possível for, nos dê entendimento. Amém? Bora lá, vamos ler. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como assim não julgueis para que não sejais julgados? Então quer dizer que, se eu ver um familiar meu, um filho, um irmão, um parente, ou até mesmo um amigo, ou até mesmo um desconhecido que seja, praticando algo de errado, eu devo consentir com esse erro? Devo ficar omisso a isso? Mas isso não é ser justo. Ser justo é não compactuar com a injustiça. Então, o que quer dizer não julgueis? Vou dar um exemplo, que aconteceu comigo recentemente, a vocês. Certo dia, ao chegar na minha casa, avistei um homem dormindo na entrada da garagem. Estava eu e meu filho mais velho, estávamos voltando do trabalho. Eu pedia ao meu filho que fosse lá e pedisse para aquele homem levantasse, para que eu pudesse abrir o portão e entrar com o carro na garagem. Meu filho o fez. Desceu, foi lá, conversou com o rapaz, o rapaz levantou. Eu entrei com o carro para a garagem. Subi rapidamente, pedi para que a minha esposa, que estava ali já preparando a janta, fizesse ali uma marmita, colocasse a comida em um tapoer, que me desse que eu iria levar para esse homem. Porque de repente ele estava ali porque estava com fome, entendeu? Precisando de alguma coisa. Por quê? Porque na frente da minha casa não tem nenhuma cobertura. Então não tem motivo nenhum dele deitar ali para dormir, para se proteger, por exemplo, da chuva. Não é o local adequado. E como eu moro em bairro, afastado do centro, achei estranho, porque dificilmente na minha rua, ou seja, no meu bairro, você encontra um morador de rua. Então achei aquilo muito estranho. E pedi para que a minha mulher fizesse ali a marmita. Minha mulher fez a marmita, desci correndo para entregar, só que quando eu cheguei para entregar para ele, desci as escadas, quando eu cheguei no portão, que abri o portão ali de saída, não o portão da garagem, mas o portão da saída, olhei e vi que aquele homem já estava comendo um marmitex. Ou seja, alguém na rua já tinha entregado um marmitex para ele. Falei, bom, o que eu faço? Eu vou subir de novo com essa comida e deixar ele comer. Não tem lógica deixar ele já estar comendo, então deixa ele comer. Subi com a marmita de novo. Passados, isso era por volta de umas sete horas da noite, mais ou menos. Passado ali umas três horas, nove e meia, dez horas da noite, Minha mulher saiu na janela do quarto, olhou para baixo e viu que o homem estava dormindo na frente da minha garagem. E ela falou para mim, eu falei, nossa, mas que estranho, mas por que ele está dormindo na frente da minha garagem, cara? Um homem todo sujo, um rapaz, mas parecia, ele era novo, um rapaz jovem, só que a barba muito grande, o cabelo, tudo. Morador de rua, né? Na minha visão, morador de rua. Só que eu poderia sim ter olhado para ele e ter tido um pré-conceito. Como se ele fosse um, pela maneira que ele estava vestido, eu poderia ter tido um pré-conceito dele. E de repente ele ser um usuário de droga. Infelizmente o crack está destruindo cada vez mais pessoas nas ruas, né? Ou até mesmo o alcoolismo, né? O álcool também é uma droga terrível, que acaba e destrói as pessoas também, jogando as pessoas a morarem na rua devido ao vício do alcoolismo e do crack e das demais drogas que existem, né? Mas eu não tive esse pré-conceito. Antes de julgar ali e de repente ligar para a polícia ou tocar ele dali e falar, ó, sai daí, não quero você aqui na frente da minha casa. Deus tocou no meu coração e disse para que eu descesse para conversar com ele. Para que eu não fizesse um pré-conceito. Ou seja, para que eu não julgasse ele antes de conhecê-lo. Você entende? Pre-conceito. A gente junta a palavra, fala pre-conceito. A gente fala pre-conceito. Ah, você é um pre-conceito. É um pre-conceito. Ou seja, quando você julga uma pessoa sem antes conhecê-la. Só pelo que você está vendo ali das roupas, das vestes dela, né? Da forma que ele está vestido, ou de repente sujo, entendeu? Que era o caso desse rapaz. Estava muito tempo na rua, então ele estava, como eu vou dizer, ele estava insociável. Muito sujo, né? Cara, a barba muito grande. Então para que eu não tivesse ali um pre-conceito, ou seja, para que eu não julgasse. Deus mandou eu descer, conversar com ele, para que eu tivesse um conceito sobre ele. E eu desci. Como eu disse, próximo ali, mais ou menos umas 10 horas da noite, eu desci. Minha mulher falou, cuidado. Então eu falei, não, tranquilo. Vou descer. Aí desci, abri o portão. Cheguei próximo dele. Falei assim, amigo. Ele, oi. Falei, você vai dormir aí? Ele falou, eu vou. Eu falei, mas por que você vai dormir aí? Aí ele, porque sim, ué. Ele simplesmente falou, porque sim. Ele falou, eu vou. Eu pedi uma justificativa e ele não se justificou. Aquilo me chamou muita atenção, porque o justo não se justifica. Aí eu tive o conceito da situação. Eu entendi que o problema dele não era droga, não era alcoolismo. O problema dele era esquizofrenia. E aquele homem estava perdido. Aí eu perguntei para ele, você mora onde? Ele disse para mim, eu moro no Jardim São Bernardo. Eu moro no ABC. Região ABC Paulista de São Paulo. E moro próximo da cidade de São Bernardo do Campo. Mas não moro na cidade de São Bernardo do Campo. E ele disse isso para mim, que morava no Jardim São Bernardo. Falei, Jardim São Bernardo? É, Jardim São Bernardo. Falei, você está perdido? Ele, é, estou procurando. Estou procurando a minha casa. Ele disse para mim. Eu falei, e se eu te levar na sua casa? Você iria para casa? Ele falou, eu iria. Você quer ir para casa? Ele falou, eu quero ir para casa. Aí eu peguei o GPS e coloquei Jardim São Bernardo. Eu falei, você lembra o nome da rua que você mora? Aí ele não lembrava o nome da rua. Eu moro perto do autódromo de Interlagos, ele falou para mim. Eu falei, mas o autódromo de Interlagos fica em São Paulo. Você está dizendo que moro em São Bernardo, no Jardim São Bernardo. Você está próximo de São Bernardo do campo. Ele, não, eu moro perto do autódromo, ele disse. Você via que ele tinha algumas lembranças de onde ele morava, mas não sabia o certo. Aí pesquisando pelo GPS, eu achei o Jardim São Bernardo, fica próximo a um bairro chamado Grajaú, depois do autódromo de Interlagos. Mais ou menos ali, uma hora e vinte minutos de onde eu estava. Aí eu comecei a juntar toda a situação. Eu vi que aquele homem estava perdido e aquele homem, ele estava pedindo informação de como ele chegar no Jardim São Bernardo, que era o bairro que ele morava. E todas as informações que ele recebia, indicava ele para ir para São Bernardo do campo. Aconteceu que nessa caminhada, meu, olha, gente, é incrível, é incrível o que aconteceu. Nessa caminhada dele, procurando a casa dele, ele parou na frente do meu portão e ali ficou. Graças a Deus, eu desci para conversar com ele. Gente, foi de Deus. A palavra santo significa separado ao uso de Deus. Deus me usou ali, cara. Eu não sou evangélico, velho. É importante esclarecer isso, porque às vezes as pessoas veem eu conversando dessa maneira, acham que eu sou evangélico, mas não. Nada contra as diversas religiões, doutrinas de igrejas que existem da religião evangélica. É universal, assembleia, pentecostal, mundial. Nada contra as pessoas, os religiosos que seguem essas doutrinas. Mas não. A minha religião, na verdade, é... Ou seja, a minha religação... Porque religião significa religação. A minha religação com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é a minha justiça e a misericórdia prestada ao meu próximo. Ou seja, a criatura de Deus necessitada mais próxima de mim no meu dia a dia. Tá bom? Mas é importante esclarecer, porque senão as pessoas veem eu contando e pensam que eu sou evangélico. Mas eu não sou. Eu não sou. Mas Deus ali me usou, porque eu desci ali. Graças a Deus eu desci para escutar esse homem. Aí eu... O que que eu fiz? Eu chamei o meu filho. Meu filho apareceu. Olhou lá de cima. Eu falei, olha, pega pro pai o documento do carro, a chave do carro e a carteira do pai. Que eu vou levar esse rapaz pra casa. Corre. Aí meu filho foi correr, cara. Tropeçou, bateu o dedo na quina do batente, mano. Quebrou o dedo. Meu filho quebrou o dedo. Mas ele falou, não pai, pode ir, pode ir. Tá doendo. Na verdade, nós não sabíamos que o dedo dele tava quebrado. Ele tava sentindo muita dor, mas não sabia. Porque ele foi correr, tava descalço em casa. E bateu o pé bem na ponta do batente da porta, mano. Chegou a quebrar o dedo. Depois teve que ficar usando bota por 45 dias e tal. Mas até o entanto ele ficou com uma dor lá, mas a gente não sabia que tava quebrado o dedo. Ele me deu... Eu fui tirar o carro da garagem. Perguntei o nome do rapaz. Qual o seu nome, cara? Ele falou, meu nome é Leandro. Meu nome é Leandro. Que, meu Deus. Gente, vocês não tem ideia da... Aí quando esse rapaz... Eu fui tirar o carro da garagem, abri a porta, ele entrou. Na hora que ele entrou, cara, que ele sentou no carro, velho. Inacreditável. Ele sentou, ele fez assim, ó. Na hora que ele sentou, assim, ó. Ele encostou as costas, assim. Na hora que ele encostou na costa, assim, ele fez... Cara, velho. Como se ele estivesse, sabe, relaxando, fisicamente falando, sabe? Pelo conforto do banco, assim, sabe? Aí eu fui e falei, amigo. Deitei o banco, assim, pra ele, assim. Aí eu deitei o banco, assim. Falei assim, encosta, cara. Relaxa, relaxa, encosta. Aí deitei o banco, cara. Ele encostou, assim, meu. Nossa, cara. Fez assim. Eu fui, coloquei o cinto, prendi o cinto. Coloquei no GPS lá. Não sabia o nome da rua. Mas Deus mandou eu ir. Eu ia, de qualquer maneira. Coloquei lá no GPS lá. Bairro Jardim São Bernardo. Região de Interlacos. Achei lá. E fui pro Jardim São Bernardo. Aí tocamos, pau. Fui indo, cara. Fui indo, fui indo, fui indo. Já se passava das dez da noite. Quando eu já cheguei perto do extremo sul de São Paulo, onde fica ali a região do Grajaú, aquela região, o GPS deu. Tipo, você chegou no local de destino. Aí, rapaz, eu parei e não sabia mais o que fazer. Não sabia mais pra onde ir ali, porque é um bairro muito grande, muito grande mesmo. Inacreditável. Mas eu reparei que tinha um homem parado do outro lado da rua, em pé, na calçada, olhando para um muro. Eu não sei o que esse cara tava olhando, mas ele tava ali. Eu parei o carro aqui, aqui desse lado, e eu vi que ele tava na mão de lá, né, olhando pro muro. Aí eu parei o carro e falei, Leandro, fica aqui um minutinho que eu vou pegar uma informação. Fica aqui. Ele falou, tá, tá. E encostou de novo. Cansado pra caramba, encostou de novo. Aí eu atravessei a rua. Eu cheguei, amigo, por favor, desculpa. Não se assusta. Cara, eu preciso chegar num lugar chamado Jardim São Bernardo. Aí ele falou pra mim, ó. Jardim São Bernardo, você vai fazer assim, amigo. Fica perto da Avenida Belmiro Marim. Você ainda tá meio longe. Belmiro Marim, Belmiro Marim, não sei o certo. Mas você vai por aqui, ó. Toca, vai direto, tal, tal, tal. E eu fui até onde esse cara me indicou pra me chegar nessa avenida chamada Belmiro Marim. Cara, aí eu... Quando eu cheguei na Avenida Belmiro Marim, eu também notei que aquele cara tava ali, numa rua... É um bar... Gente, é periferia. É um bairro... Infelizmente, é um bairro com alto índice de criminalidade. Tão dificilmente tem alguém na rua. E aquele cara tava na rua ali. Eu parei o carro. Na hora que eu parei o carro, que eu olhei pro lado, eu vi um cara parado ali. Aquele cara tava ali pra me explicar. Eu não sei. Parecia que o cara tava em... Meu, gente, deixa pra lá... Aí eu fui. Segui nesse caminho. Onde esse cidadão mandou eu ir. E fui. Cheguei lá, nessa Avenida Belmiro Marim. Eu olhei pro Leandro. Acordei o Leandro, que ele tava cochilando. Falei, Leandro. Leandro. Acorda aí, cara. Acorda. Levantou o banco. Falei, meu... Dá uma olhada aqui, cara. Ele começou a olhar assim, cara. Aí, ó. Até me arrepia, mano. O bagulho é louco. O barato é louco, mano. Até me arrepia. Aí ele falou assim pra mim. Ele falou, mano. Eu tô lembrando. Pra onde eu vou, cara? Aí ele... Vai por aqui. Vai por aqui. Aí eu fui, cara. Fui tocando. Fui... E vira aqui. Vira aqui. Vira ali. Andamos mais ou menos uns três quilômetros dentro do bairro, cara. Por dentro da periferia. Cortando. E entra a rua assim e tal. Aí nós avistamos a rua. Aí ele falou assim. Aqui é a rua onde eu moro. Aqui é a rua onde eu moro. Falei, você tem certeza? É. Aqui é a rua que eu moro, mano. Aí eu olhei assim. Falei, meu Deus, cara. Será que é, velho? Aí tomou ele. Pode ir mais pra frente. Minha casa lá na frente. Eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu cheguei na frente da casa dele, cara. Que ele ia descer. Que eu parei o carro. Ele falou. É aqui. Que é aqui que eu moro. Eu parei o carro. Falei, não. Espera, mano. Espera. Gente, na moral. Eu tava meio que desacreditado ainda do que tava acontecendo, velho. Aí eu falei. Não, espera, espera. Aí eu fui e passei o carro um pouco mais pra frente. Tinha uma rapaziada sentada ali naquela função. Trocando ideia ali à noite ali. Aí eu fui e parei o carro. Falei, Ando, fica aqui, cara. Fica aqui. Como é que é o nome da sua mãe? Ele falou. Meu nome da minha mãe é Maria. Dona Maria. Eu falei. Tá bom, cara. Fica aqui. Aí eu desci do carro. Aí cheguei na rapaziada. Falei. Ah, ô, ô. Aí eu falei. Opa. Ô, com licença. Com licença, rapaziada. Por favor. Naquela casa ali. Mora uma senhora chamada Dona Maria. Aí o rapaziada mora. Mora a Dona Maria ali. Meio assim, sem saber quem eu era, né, tal. Mas mora. Mora a Dona Maria ali, sim, mano. Por quê? Eu falei. Porque é o seguinte, mano. Por acaso essa Dona Maria. Ela tem um filho perdido, cara. Aí o cara falou. Tem, mano. Tem um filho perdido. Falei. Puts, mano. Tô com o filho dela aí, mano. O cara. Sério, mano. Sério. Aí eu. Nisso que eu falei. Sério. Eu olhei pro Leandro. Leandro já tava descendo o carro, mano. Aí ele foi seu correndo. Atravessou a rua. Chegou no portão. O portão tava aberto. Ele empurrou o portão. Entrou pra um tipo um corredor assim. Sabe aquele quintal ali. Onde mora várias casas de família. Ele entrou. Na hora que ele entrou assim. Acendeu uma luz assim de uma casa. A mãe dele saiu pra fora. Ele veio correndo assim. Cara, eu tô indo de casa. Eu fui acompanhando o portão. Eu falei. Senhora. Tá tudo bem, senhora. Tá tudo bem. O filho. Aí ela começou. Ô, meu Deus. Ela abraçou o filho. Quer dizer. Gente. Gente, eu, sinceridade. Eu vi algo acontecer ali, cara. Que se fosse o... Se fosse o... Eu deixasse elevado pelo preconceito. Ou seja, por ter julgado. Não julgueis para que não sejam julgados. Ou seja, não julgueis é o preconceito. Não faça preconceito de uma pessoa sem desconhecê-la. Então primeiro você conhece ela pra que você tenha um conceito sobre ela, sabe? Então eu não fiz ali um julgamento. Eu não julguei. Não julgueis para que não sejam julgados. Isso quer dizer. A palavra de Deus como diz. Não julgueis para que não sejam julgados. Ou seja, não faça preconceito. Antes conheça. Saiba da história. Para que você tenha um conceito sobre aquela pessoa. Não julguei ela pela cor da pele. Pela roupa que ela usa. Não. Primeiro conheça aquela pessoa. Para que depois você tenha ali um conceito. Esse é o ensinamento de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante. É isso que quer dizer. Não julgueis para que não sejam julgados. Vocês entenderam? Aí eu fui e entreguei aquele filho para aquela mãe. E ela disse para mim que ela tinha orado a Deus. Orado muito. Ela me explicou a situação. Ele tinha esquizofrenia realmente. Ele tinha problema de esquizofrenia. E ele saiu para caminhar. Mas ele sempre saía para passear. Ali na rua. Pelo bairro. Ele ficava rodando o quarteirão. E depois voltava para casa. Nesse dia ele se perdeu. Meu. Fazia 30 dias que esse rapaz estava na rua. Caminhando. Tentando encontrar a casa onde ele mora. Ele foi parar na frente da minha casa. Andou naquela distância. Por quê? Porque ele procurava o Jardim São Bernardo. E as pessoas deviam falar para ele. É para lá São Bernardo. É para lá São Bernardo. Então ele acabou passando por onde eu moro. Entendeu? Porque ele estava indo no sentido São Bernardo. Ele estava indo no oposto de onde ele mora. Porque Jardim São Bernardo. E São Bernardo do Campo. A confusão era essa. Foi por isso que ele passou. E parou na frente da minha casa. Aí eu entreguei aquele filho para aquela mãe. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. que ali me usou ali, cara. Fui usado por Deus ali. Como eu disse. A palavra santo. A palavra santa. As pessoas... Ah, ninguém é santo. Não é santo. É separado ao uso de Deus. Santo não é aquela não. Tem um significado a palavra. Então, se você quiser, Deus pode te usar. Basta você querer. E foi isso que aconteceu. Eu vou continuar o capítulo de Mateus. Versículo... Deixa eu ver aqui o versículo que a gente parou. Paramos no versículo 4. E continuamos. Por quê? Porque eu tenho pouco espaço. Tenho pouco espaço na memória do celular aqui. Entendeu? Então, não vai dar para comportar o vídeo todo. Porque são mais de 20 versículos. Mas é muito importante. Então, até o próximo vídeo, galera. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus sobre todos. Eternamente. Amém.